E aí seus fofos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola. Galerinha, olha o que eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal, um controle DualSense de Playstation 5, é lógico né, do PS5. Isso mesmo galerinha, a gente comprou um controle do Playstation 5 para a gente jogar no nosso Super PC Gamer, top de linha galerinha. E como este controle, a gente vai trazer muito mais controles aqui para fazer vários testes para vocês no nosso PCzão. Galerinha, como vem falando, logo logo vou trazer a montagem do meu PC para vocês verem. Se vocês quiserem ver, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês mais ou menos quando que vai ser a nossa gravação ou o dia que eu vou postar o vídeo do nosso PC Gamer. Ainda não montamos, mas vamos montar. E vai ser um PCzão para combinar com esse controle de Playstation 5 galerinha, tá bom? E deixe também aí várias sugestões de games que vocês querem ver aqui no canal, tá? Que a gente vai aceitar as sugestões de vocês e eu respondo para vocês aí assim que der, tá bom? Galerinha, esse aqui é o controle de Playstation original da Sony, tá? Ele é DualSense, controle sem fio para PS5. Mas se a bateria estiver acabando e você quiser continuar com a sua jogatina, você pode usar o fio dele, entendeu? Para poder continuar seus jogos ou deixar carregando, porque ele é a bateria. É um controle top de linha, galerinha. E a gente vai trazer aqui no canal jogando no nosso PCzão. Olha só como é que é a caixa dele. Galerinha, ele é um controle novo, só que eu comprei ele de um amigo nosso. O nome dele chama Emílio, isso mesmo. Que eles gostam de gamers. Então a gente tem um grupo aí e ele acabou vendendo dele lá e como eu achei um preço bom, acabei comprando, tá galerinha? Então essa é a parte da frente da caixa, tá? Essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo, a lateral dele. Ele tá todo colado com fita, galerinha? Porque você sabe como é que é criança, né? Criança não pode ver uma caixa que já quer rasgar. Mas dá para ver como é que é a parte de trás, ó. Gatinhos adaptáveis, microfone embutido e conforto inigualável, galerinha. É muito top mesmo, galerinha. E além desse também, controle de PS5, já está sendo lançado mais dois controle joystick sem fio da Sony. Do Playstation 5, do AllSense, na cor Comics Red. Isso mesmo, galerinha. Eu vou estar botando para vocês aqui embaixo as imagens do outro modelo que tem. Ele é meio rosado, tá? São várias fotos. Tem uma foto da parte da frente, na lateral dele, da parte dele em cima da mesa e da parte de frente dele. Ele é um vermelho, meio rosado, meio roxo. Vai depender do quem está vendo e do que você está vendo. Deixa aqui embaixo nos comentários que cor que você enxergou. Vermelho, roxo ou a mesma rosa, tá? E também, galerinha, está saindo também um controle DualSense sem fio Midnight Black do PS5. Vai estar aparecendo para vocês aqui as imagens, tá? Vou botar para vocês, ó. Tem a imagem dele de frente. Ele é um preto. E no lugar onde é o branco, é preto. E no lugar onde é o preto, é um cinza escuro, tá? Tem uma foto de lado. Tem uma foto mais na lateralzinha dele. E tem uma foto dele de frente. Galerinha, se eu achar para vocês, eu vou colocar no final deste vídeo, um videozinho mostrando o lançamento dele. Combinado? Então, para eu fazer isso para vocês no final deste vídeo, deixa aquele like para a gente aí, tá bom? Que eu prometo para vocês que vou fazer um copilado para vocês curtinho mesmo, só para vocês verem como que é o novo controle do PlayStation 5, tá? Então, continuando, galerinha. Vamos abrir ele aqui. Ele é da marca da Sony. O modelo dele é DualSense, tá? Galerinha, ele pesa um máximo de 280 gramas. Não é pesado, tá? E olha só. Esse rapaz que eu comprei dele, o rapaz é muito responsável, gente boa. E ele vende PlayStation 5, ele vende controle no nosso grupo lá, tá? Se vocês quiserem um contato dele, deixe os comentários aqui embaixo que eu vou pedir permissão para ele se eu posso estar passando o contato dele para vocês. Já estarem adquirindo o seu PlayStation 5, o seu controle e vários outros games aí, tá bom? Que ele trabalha com isso, tá? O nome dele é Emilio. É um rapazinho top de linha mesmo. Muito gente boa, tá? Bora para o vídeo, galerinha. Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir já esse controle? Então, como eu mostrei para vocês a caixa, eu já abri ele, né? Como era do rapaz lá, para poder testar, certinho. Funcionou perfeitamente. Ele vem assim, ó, dentro da caixa. Não tem mais nada, tá? A não ser a caixa mesmo. Vou deixar ela de lado aqui para nós, certo? Mas é um controle que vai funcionar no seu PC Gamer. Muito top mesmo, galera. Combinado? Vou deixar aqui. Vou deixar desse lado mesmo aqui, para a gente não ficar perdido. Aqui, galera. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Galerinha, uma coisa. Ele que se controle, costuma ser enviado sem fio. Vamos ver se veio com os fios? Que ruspens os tambores. Vamos abrir ele aqui, para a gente ver como que ele vem. Tcharam! Olha só que bonito o jeito que ele vem. Ele vem em um saquinho que é bem confortável para não bater o controle, né? E ele vem transparente para a gente enxergar como que ele é. Olha só. Galerinha, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando deste controle, tá? Também vem o manual, né? Explicando as funções dele, como você configura. Top de linha mesmo, olha. Os botões. Então, isso aqui é para ler, cada um ler o seu, tá? E vamos ver, galerinha. Se veio... Olha aí, eu não estou vendo. Não estou vendo se veio. Pelo menos um fio para a gente poder carregar ele e jogar. Olha ali, galera. Veio o fio do DualSense, galerinha. E ele é bem resistente. Olha só, galera. Ele é a entrada de um lado USB, que dá para conectar no seu PC. O outro lado, ele é tipo C. Olha só para vocês verem, ó. Ele é tipo C, né? Para a gente poder conectar ele. E vamos lá para o controle. Olha só, galera. O controle do PS5 na cor branca, galerinha. E se vocês derem bastante like, compartilharem este vídeo e se inscreverem no canal. E ativar o sininho das notificações. E eu prometo para vocês trazer o Midnight Black e o Comics Red para vocês verem como que é também. E vamos fazer vários testes, tá, galerinha? Tudo para a gente, tudo no PC. E quem sabe aí futuramente a gente adquire um PS5 também para fazer jogatina. Então, deixa eu postular para vocês aqui, ó. Ele é assim, todo bonito. Aqui, o botão dele é transparente, parece um vidro, parece até um diamante. Muito lindo mesmo. Aqui são os botões dele, né? Olha que confortável. Olha só. Top de linha mesmo, galera. Tá? Branco, né? Top mesmo. Botão do PS. Aqui é onde a gente configura a luzinha dele. Onde põe o fone, né? De ouvido. Olha só ali de frente como que ele é lindo. De frente aqui. Aqui, ó. Onde tem a entradinha para a gente conectar o cabo tipo C, ó. Olha só que bacana, galera. Se tiver acabada a bateria, dá para vocês jogarem assim. E pode ser ao contrário também. Só vocês conectarem do lado ao contrário também, que não tem mais essa de cabo carregador de ser na parte de trás. Ó. É original da Sony, tá? Ele vem escrito aqui direitinho. E aqui, galerinha, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo que ele é meio... Crespinho, ó. Crespinho aqui. Ele aqui, ele tem todo o PS. Escrito PS. Só que aqui não dá para a gente ver. Eu vou achar uma foto na internet aí, dessa área dele aqui, que é antiaderente. Ela não é lisa. E vou botar para vocês aqui como que é, tá? É todo um PS aqui. Top de linha mesmo. Galerinha, vamos ver se ele liga? Tchan, 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 tchan. Ligou, galera. Olha só a luzinha piscando azul ali, ó. Ó. Galerinha, este controle PS5 vai servir para o nosso PC Gamer, tá, galera? E vocês me perguntam, galerinha, como você vai conectar no PC? Vou mostrar para vocês. Só um minuto. Com este adaptador aqui, galerinha, ó. Ele é um adaptador wireless USB, Bluetooth, que se eu não trouxe um vídeo para vocês, vou trazer o vídeo para vocês. Eu vou usar ele para conectar ele no PC e ele vai achar o Bluetooth do controle para a gente jogar, beleza? Ele é um adaptador que vai sair um vídeo para vocês verem aí. Um adaptador muito bom, de 600 KBPS aí, para a gente poder jogar no PC sem rei, sem fio, tá bom? Vai sair para um próximo vídeo, tá bom, galerinha? Ou eu já trouxe um vídeo para vocês. Mas, ó, ele já desconectou, tá bom? Vou conectar de novo para vocês verem mais uma vez, ó. Quando ele fica azulzinho assim, ele está tentando achar com o que você vai conectar ele, ó. Como a gente não vai ligar ele agora aqui, a gente não tem nenhum jogo para testar, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo fazendo a conexão dele com o PC para vocês, tá bom? Mas aí, o que vocês acharam desse controle do PS5, do AllSense White, branco, né, para a gente jogar no PC? Deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então, galerinha, gostaram do vídeo? Clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque vocês estão no canal Tudo Com Cebola, aí? Tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau, tchau! Playstation Tchau, tchau!